Música Participaram do encontro representantes de diferentes secretarias do Estado, além de federações e empresários. Em pauta, a divulgação dos números referentes à balança comercial do Acre. O levantamento foi feito por meio de um sistema para consultas e extrações de dados do comércio exterior brasileiro, o ComexStat. Temos protagonizado uma agenda de fortalecimento do produto oceânico, fortalecimento também dos negócios, da relação de comércio exterior, seja importando ou exportando. Então, a cada ano fazemos essa avaliação e monitoramento. E a gente pode fechar o ano dizendo realmente que a nossa balança comercial foi favorável, então ela foi positiva. A balança comercial do Acre registrou um superávit de 38,3 milhões de dólares nos primeiros 11 meses de 2023. As exportações somaram 43,1 milhões e as importações 4,8 milhões. Entre os produtos que registraram aumento no volume exportado, a carne suína se destacou. A proteína registrou um aumento de 250% do montante financeiro negociado e de 185% a mais de volume exportado. Na sequência, aparece a soja, com um aumento de 20% no montante financeiro comercializado e 44% de volume exportado. Já entre os produtos que registraram as maiores quedas no volume financeiro negociado, está a madeira, com uma diminuição de 64% no montante financeiro e de 56,7% no volume exportado. Em seguida, vem a castanha, com uma redução no volume financeiro negociado de 43% e no volume exportado de 36%. Os números alcançados no Estado são avaliados como positivos, mesmo o ano de 2023, registrando instabilidades políticas e econômicas, que de certa forma causarão impacto nas operações internacionais. Com base nas informações que estão sendo repassadas nesse encontro, Estado, federações e empresários começam a traçar as ampliações no setor de importação e exportação aqui no Acre, que já podem ser aplicadas a partir do ano que vem. No ponto de vista do Acre, para exportação, continuar fortalecendo as nossas cadeias produtivas, a do suíno, a da castanha, certo? A madeira tem perspectivas. Nós tivemos conversa com o sindicato do setor florestal, eles já sinalizam que os artigos demonstram que vai ter perspectiva positiva a partir do ano que vem do mercado internacional melhorar. Então, acho que não temos dúvidas que essa reta, essa curva de crescimento só vai aumentar. O empresário, Marcio Rebouça, está bastante otimista quanto ao crescimento da comercialização, tanto para exportar quanto para importar produtos na região. Para 2024, já considera, inclusive, a ampliação dos negócios. O Acre é porta de entrada para a Ásia, que tem todo o interesse no Brasil, né? E está num ponto estratégico que realmente precisa fazer essa movimentação acontecer. Inclusive, a nossa ideia é importar não só para o Acre, mas para toda a região norte aqui, fazer esse mercado realmente acontecer, né?